Boa tarde galera, esse vídeo eu vou falar de uma série, mais especificamente de um episódio dessa série que explica bem o que é o verdadeiro cristão, meio que uma aula de filosofia com aula de ensino religioso, de forma imparcial, que vale para outras religiões. O que explica o que é ser um bom ser humano? É o episódio da série Chaves, O Ladrão da Vila. Mesmo depois que o Chaves foi acusado pelos seus companheiros de vila de ter roubado os objetos das pessoas da vila, ele vai para a igreja, confessa uma coisa que ele não era o culpado, o padre diz para ele voltar com a cabeça erguida e assim o fez. A Chiquinha em determinado momento do episódio fala, mas isso não deu certo Chaves, porque ainda não descobriram o ladrão. Por que é que a moral de uma boa pessoa está nesse episódio? Porque ele fala assim, eu não rezei para que encontrasse um ladrão, eu rezei para o ladrão se tornar uma pessoa, se arrepender e se tornar uma pessoa boa, bozinha. Porque o que a obrigação do verdadeiro cristão não é querer o mal do outro que te faz um mal, é guardar ódio de alguém. Guardar ódio de alguém faz mal para a própria pessoa. Eu fico ouvindo esses youtubers de direita aí, extremista, guardando ódio, incitando ódio para com as pessoas. E uma série clássica que há anos foi sucesso mostra o oposto. Porque devemos fazer o bem sem olhar a quem e sem avisar nada. Até mesmo há uma provável salvação que fala as religiões cristãs. As pessoas deveriam ajudar uns aos outros pelo simples prazer de ajudar alguém. E é o que esse episódio passa para quem está assistindo. Devemos ajudar as pessoas pelo simples prazer de ajudar. E mesmo que alguns façam mal, devemos retribuir o mal com o bem. É isso que é a moral desse episódio, o ladrão da vila. Apesar de alguns acharem que seja a obsessão besterol, mas o Chaves, o Chapolin, ele demonstra muito bem uma lição de vida em cada episódio. Em especial isso, porque é fácil acusar as pessoas, mas o difícil é quem é acusado perdoar. Perdoar e ainda mais difícil é aquele que foi acusado desejar o bem por verdadeiro culpado. Pois bem galera, é isso que eu tinha que falar hoje. Espero que todos gostem. Dê um joinha, dê joinha. Comente aí. E falou!